Música Todo dia a mesma coisa Já não sei o que fazer Faço a noite acordado Pensando em você Mesmo estando mal selado Você parece tanto estardinho Onde está o seu palinho Seu amor não é como antes Vamos ficar parados eu ou você O vento no solo morreu E a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Mesmo estando lá chorando Você parece tão distante Onde está o seu palinho Seu amor não é como antes Não vamos ficar parados eu ou você Não vamos ficar parados eu ou você O vento no solo morrer E a gente não faz nada Só você O nosso amor é lindo pra cima E a gente tem que se entender Aqui de frente Lá no fundo A gente tem que se entender A gente tem que se entender